...da técnica, na habilidade dos seus jogadores. João Gomes, falta em cima dele. Rapidinho, Xará, seu craque do jogo. Se o cara não tivesse feito o pênalti, era ele. Como perdeu, é o Ganso. Eu gostei muito do Criciúva também, mas o Ganso foi o craque. E o Fred vai lá, tem discussão. Fecha o tempo de novo. O Bruno Henrique leva vermelho direto, o Fred também. Mais seis, Felipe. O tempo de reservas do Flamengo reclamando muito. E seguem os dois ali se encarando. Fora do campo, até o Paulo Souza. Tem que chegar aí, pronto. Fecha o tempo geral. Fecha o tempo geral. Felipe Melo chegou. Abel Braga vai lá também. O pessoal tenta botar panos quentes. E aí O pessoal tenta botar panos quentes. E aí